Capa do jornal popular de hoje, a manchete. Dono de empresa que tem negócio milionário com o passo, vive em casa humilde. CI infracina contratos sem licitação no valor de R$ 22,5 milhões com três empresas de materiais elétricos, localizadas no mesmo endereço, na capital. Agora, sem licitação, isso fere a lei, fere o regimento interno da casa. Onde estão os vereadores de Goiânia? Estão avalizando esse absurdo? Essa situação desonesta que fere a Constituição? Que saudade do vereador Boaventura, que foi o vereador mais humilde, popular e honrado da história de Goiânia. E o Ministério Público? Vai manifestar ou não sobre esse assunto? Os vereadores do MDB de Goiânia estão contrariados com o Daniel, porque não quer aproximar de Rogério Cruz. Uai, como vai aproximar numa situação dessa? Os vereadores do MDB de Goiânia estão avalizando coisas desonestas? Na política, ou é, ou deixa de é.